Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobeu os meus segredos Já vai no tempo Eu me lembro do ano Eu me lembro do ano Ô Cocada, cara, você quase morreu, Cocada Você pulou daquela janela Eu liguei no hospital Na sala de cirurgia Você entrou nessa deprê e parece que você não saiu disso ainda, Cocada. Ah, o Cocada não tem jeito, eu dou conselho, mas o cara é burro. Ela tá telefonando aqui, eu vou colocar no meu avô. Ah, meu Deus. Alô, Cocada, tudo bem? Como é que você está? A gente tem que começar. Conversar sobre o quê? Ai, 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 do que você está falando? É que eu... é que eu... Fala, Cocada. O que você quer que eu faça? Pede uma chance, pede uma chance. Me dê uma chance. Uma chance pra quê? Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Tá, e você vai me conquistar como? Falando coisas bonitas? Nossa, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar O Cocada, eu acho que você não sabe o que você quer. Mas eu sei o que eu quero, sim. E o que você quer? Eu quero ser feliz Todo mundo E se ele deixa o amor Ei, Cocada. Eu acho que nós dois Não dá muito certo, não. Você pode beber algo E não vai achar O que é melhor que ele Ó, você não dá mole, hein? Eu não dá mole Para com isso, senão eu vou desligar. Mas vai ter que conseguir Eu não te quero Nada do que você falar Vai fazer eu ficar contigo Quer apostar? E agora, Cocada O que você vai fazer, Cocada? Eu vou chamar o garçom Para trazer mais uma Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica filha Eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Ah, esse é o Marinho do Cocada E aí, seus cocadinhas da internet Do YouTube Vocês gostaram do vídeo de hoje? Você acha que o pessoal gostou, Cocada? Eu acho que gostou, né? Só deixa eu falar uma coisinha Fala Pessoal, isso aqui foi usado Encenado como suco de uva, tá? Isso aqui, diga não a bebida Bebida com álcool Estou fora, estou fora E eu também estou fora Galera, suco de uva é verdade Então é o seguinte, Cocadinha Se você gosta das músicas do Eduardo Costa Eu fiz só a batida chá com pão Porque a batida sobe e desce, sobe e desce Que eu ensinei nos vídeos do Amado Batista Eu ensinei nos vídeos do Eduardo Costa Mas se você quiser aprender as batidas, os solos Nós temos o curso via... via... Via WhatsApp Qual que é a vantagem do curso WhatsApp, Cocada? É que é no WhatsApp Isso, além de ser no WhatsApp É um curso direto ao ponto Sem teoria Sem enrolação Em média, Cocada Quanto tempo que a pessoa demora para aprender a primeira música no curso WhatsApp? É rapidinho Isso, pessoal, é rapidinho Mais ou menos uma hora, uma hora e meia A pessoa já está tocando a primeira música Isso aí E mais ou menos Três a quatro meses A pessoa já está fazendo todos os ritmos brasileiros Mas ir ensaiando no mínimo de quinze minutos a trinta por dia De dez a quinze minutos E o cara que faz de quinze a trinta é o cara que supera esse prazo Isso aí Nesse prazo você vai tocar todos os ritmos Que vai desde o Bosco ao sertanejo E se porventura você não conseguir tocar em quatro meses Sabe o que eu faço, Cocada? Até medo É Eu vou te acompanhar durante um ano Até te ver tocando bem Cocada Você acha muito caro esse curso? Não Não é caro Não é caro É super, hiper acessível É menos que um cafezinho por dia durante um ano Tá bom? Entre em contato com a equipe de atendimento E faz o curso WhatsApp Porque é melhor Lance É melhor que você ficar perdido aí pelo YouTube Vê um vídeo aqui, outro vídeo ali Sem conexão, sem nada Nesse curso você vai ter uma sequência Sequência E, Cocada, não sei se você sabe Eu já atendi mais de meio milhão de pessoas E eu já recebi os maiores prêmios aqui do Brasil E a maior premiação da América Latina, Cocada Sabe por quê? Porque tem um nome esquisito, né? Outchers, Master of Office, American Words Isso, é um nome todo enrolado, lá meio americanizado Isso aí Porque É um troféu com a mulher batendo as asas Isso, é um troféu Os troféus asas que eu recebi Por quê? Porque o curso dá resultados É bom E é considerado 70% mais rápido E não tem no YouTube brasileiro hoje Nenhum professor mais premiado que o professor Clóvis É verdade É verdade, Almeida? É verdade Então, Cocadinha Se você está se batendo com o ritmo Com o dedo ligado Quer aprender Eduardo Costa Quer aprender Góspel Quer aprender sertanejo Vem pro curso WhatsApp E hoje eu preciso lembrar dos 4C Como é que é o 4C, Cocada? Cocada Curte, comenta e compartilha Tá O que o Cocadinha vai ganhar se ele curtir, comentar e compartilhar? O que ele ganha? Camisetas Camisetas Cursos 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 dos bons Cursos caros Aqueles cursos de 1.500 reais Que demora Solando com o mestre Curso de primeira linha premiado internacionalmente O que mais, Cocada? E o que todo mundo está esperando? O que todo mundo está esperando? 100K para ganhar violão 100K para ganhar violão Porque é o seguinte Quanto mais você compartilhar os vídeos E os amigos Comentar e compartilhar o vídeo Mais o canal cresce E mais chance de ganhar Mais chance de ganhar Você sabe por que, Cocadinha? Porque chegando ao 100K Nós não vamos parar, Cocada Nós vamos dar os cursos Vamos dar as camisetas E mais prêmios Mais prêmios Está combinado, Cocada? Está combinado Nós estamos juntos, Neves? Estamos juntos Então, estamos juntos, Prof. Clóvis Até o vídeo que vem